Seu presidente, eu compareci como 32º filiado do Partido dos Trabalhadores no Pará ao 7º Congresso Nacional do PT. O PT é um partido que muitos já anunciaram o seu fim. O PT tem sido, ao longo dos seus quase 40 anos, objeto de sorte das campanhas, de tentativa de destruição, de perseguição a seus líderes. Eu reencontrei lá o ex-tesoureiro do partido, João Vacari Neto, que amargou 4 anos e alguns meses de prisão e está sendo inocentado em todas as acusações. Ninguém fala, mas o João Vacari Neto já foi inocentado em sete inquéritos contra ele. O PT já foi acusado de assalto a banco na Bahia para tentar vencer o PT usando artifícios não democráticos. O PT já foi vítima em outra eleição, acusado de que seus deputados teriam atirado num cortador de cana no interior de São Paulo, há quatro dias de uma eleição de governador em São Paulo. O PT já foi acusado do sequestro do empresário Abílio Diniz naquela campanha, primeira campanha de 1989, quando o presidente Lula enfrentava naquele momento o ex-presidente, agora senador Fernando Collor. E agora nós tivemos no último período, desde a questão do Mensalão até a Lava Jato, um conjunto de guerra, uma guerra de destruição. Então, o partido que sofre tudo isso e que emerge na sociedade brasileira com vigor do PT, é uma experiência política ímpar na sociedade internacional. Não existe um partido como o PT no mundo. Agora, nós reunimos em São Paulo perto de 900 delegados. Delegados, quer dizer que são gente que foi indicada para representar milhares. Só que no Pará, nós fomos uma bancada de quase 50 delegados, representando quase 100 mil filiados e representando 18 mil que compareceram nos congressos preparatórios. Esse pronunciamento que Lula faz no sétimo congresso do PT, a meu juízo, é a segunda carta ao povo brasileiro que o PT e o presidente Lula lançam para o país, no sentido de enfrentar os dilemas do momento para a sociedade brasileira. Longa vida ao PT, a democracia brasileira precisa do PT. Muito obrigado, seu presidente.